Reino Unido Revisoras e Sônia Ruberti Boa tarde, meu nome é Belize, trabalho como promotora de justiça no Estado de Pernambuco. E eu vim aqui hoje contar a vocês uma história sobre cidadania. Mas antes de entrar na história de verdade Eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos iniciais Para facilitar a compreensão Principalmente por parte daqueles que não tem uma formação jurídica E eu começaria lançando uma questão Mas afinal, o que é, o que faz um promotor de justiça? A expressão parece ser auto-explicativa, não é? Promotor de justiça é aquele que promove a justiça Mas sim, e daí? Que justiça é essa? Será que o promotor é somente aquele indivíduo Que acusa alguém pela prática de um crime E pode pedir à justiça a condenação dessa pessoa? Certamente essa seria a resposta dada por muitas pessoas Que fossem indagadas sobre o tema Seja pela imagem mais conhecida que tem um promotor de justiça Seja pela influência do cinema e da televisão O fato é que a função do promotor de justiça Vai muito mais além do que trabalhar e atuar num processo criminal No Brasil, o promotor de justiça pode ser definido Como um verdadeiro advogado da sociedade E o que é que isso significa? Que onde houver um interesse público Deve haver um promotor de justiça para protegê-lo Para tutelá-lo E é por isso que os promotores integram um órgão chamado Ministério Público Será que vocês também já pararam para perceber que Existem promotores de justiça Atuando na área da educação Da saúde Do patrimônio público Dos direitos humanos Da habitação Do urbanismo Contra a sonegação fiscal Em defesa da criança e do adolescente Dos idosos Em defesa do meio ambiente E do patrimônio histórico cultural Pois é incrível Mas muita gente desconhece Essas múltiplas funções do promotor de justiça E outra coisa importante Será que vocês também já pararam para perceber Que nem sempre os interesses do governo Coincidem com os interesses da sociedade Muitas vezes eles estão em verdadeira rota de colisão Eles estão conflitantes mesmo E aqui é importante que se diga Que embora o promotor seja um agente público estatal A sua função não é defender os interesses do governo Do poder público Do Estado Mas sim dos cidadãos Da sociedade E é por isso que o promotor de justiça Tantas vezes Atua contra o próprio Estado Tantas vezes por isso Ele também desagrada profundamente Interesses políticos e econômicos Bom, compreendido essas noções básicas Acerca da figura do promotor e do seu trabalho A gente pode entrar na nossa história propriamente dita Tudo começou em outubro de 2011 Quando eu fui designada Para atuar na promotoria do meio ambiente E patrimônio histórico do Recife A proteção do meio ambiente E do patrimônio histórico Revelou-se para mim Uma grande paixão De fato Existe algo mais coletivo Mais social Do que o meio ambiente natural e urbano Que nos cerca Ele condiciona Ele impacta A vida de todas as pessoas Indistintamente Quer elas queiram Ou não E o cenário do Recife Era E continua sendo Desafiador Destruição do verde Poluição dos rios Lixo Mobilidade doente Urbanização predatória Destruição do nosso patrimônio histórico Cultural E tantas outras mazelas Que nós conhecemos E aquele trabalho Aqueles desafios Simplesmente me encantaram E eu Nesse momento percebi É nisso que eu quero trabalhar Aqui dentro do Ministério Público Encontrei Encontrei E aí eu até me chamei de louca Depois de ter feito um mestrado Em Direito Penal Escrito um livro Em Direito Penal Eu queria agora Só estudar Meio Ambiente e Patrimônio Histórico E Me chamei de louca Por conta disso Mas depois eu vi que A vida Nos reserva Muitas surpresas E Então estava eu No exercício Da promotoria Do meio ambiente Quando fui convidada Para participar De uma audiência pública Na Câmara de Vereadores E aí fui Lá para a audiência E tal Cheguei no local Um auditório Absolutamente lotado Pessoas sentadas pelo chão Gente se degladeando Querendo entrar E eu pensei Meu Deus Fiquei feliz De ver aquelas pessoas Querendo discutir a cidade Ao mesmo tempo Eu pensei Onde é que estava escondida Toda essa gente Que a gente trabalha No gabinete Às vezes E fazendo reuniões E não sabe Que os cidadãos Têm uma preocupação E aí nessa audiência O construtor O empreendedor Do projeto Novo Recife Fez uma simulação gráfica E apresentou O projeto Para as pessoas Que ali se encontravam E ficou aquela impressão Que aquela apresentação Do projeto Era para futuros compradores Das unidades imobiliárias Era como se a construtora Estivesse vendendo Aquelas simulações Bem bonitas O pessoal andando Fazendo cooper E Na verdade O curioso É que as pessoas Que ali se encontravam Não estavam Essencialmente Interessadas Em comprar As unidades imobiliárias Elas estavam interessadas Em discutir Os impactos Do projeto Na cidade Na verdade O interesse Não era econômico Ou financeiro De adquirir um imóvel Mas sim De zelo De cuidado Pelo patrimônio Do Recife E aí Houve vários depoimentos Emocionantes E incisivos Nessa audiência E todos convergentes Para um descontentamento Uma insatisfação Com o modelo de cidade Que Recife Estava adotando E aí Ao final da audiência Eu também tive A oportunidade De fazer Algumas considerações E eu creio Que nesse momento Houve um encontro Acho que as pessoas Que ali se encontravam Ouviram minha fala Olharam pra mim E perceberam Como agente público Que eu estava Realmente Preocupada Com os destinos Da cidade E aí No final da audiência Uma semente Havia sido lançada Havia um sentimento comum Entre as pessoas Que era A necessidade De Dar continuidade De aprofundar Aquele debate Em busca De uma cidade melhor Pra se viver Uma cidade menos hostil Mais humana Mais inclusiva Mais democrática A intenção agora Não era só discutir O projeto Novo Recife Mas o projeto Novo Recife E toda a cidade Foi aí então Que Ao final da audiência Dá uma foto Da audiência Ao final da audiência Foi anunciada A existência De um grupo Pequeno grupo De discussão Que já existia Nas redes sociais Chamado Direitos Urbanos Recife E o grupo Direitos Urbanos Recife Nasceu praticamente Na afeição Que ele tem hoje No final daquela audiência Quando foi anunciada A criação E começou a crescer Cresceu Hoje o grupo Direitos Urbanos Conta com Mais de 13 mil Participantes É um grupo Essencialmente Apartidário E Que serviu Inclusive De fonte de inspiração Pra criação De outros grupos Sob o mesmo formato Em outras cidades Do Brasil E a relação Entre a promotoria Do meio ambiente Que eu ocupava E patrimônio histórico Cultural Com o grupo Direitos Urbanos Ela se deu De uma maneira Incrivelmente natural E espontânea No mesmo dia Que eu cheguei Da audiência Do novo Recife Eu já cheguei em casa Entrei no computador Me cadastrei no grupo Comecei a participar Das discussões Assim efusivamente E Aquilo Passou a fazer Parte da minha Carga horária Muitas vezes Eu me recordo Que eu Estava na sala Do gabinete E as vezes O servidor entrava E me via No facebook E eu acho Que ele Ele pensava assim Ah a doutora Deu uma pausa Pra se distrair Na verdade Eu estava trabalhando Eu estava em busca De informações E de acontecimentos E o que era legal Ali O que era bonito E o que me motivava É que as pessoas Que ali se encontravam Realmente nutriam O interesse real Pelas questões da cidade E aí aos poucos Os integrantes virtuais Do grupo de direitos urbanos Passaram Se converteram Em fiscais de carne e osso Olhos e ouvidos da cidade Já que a promotora Não podia estar Em todos os lugares Ao mesmo tempo Então Eu passei a fazer Eu não tenho um projeto Pra apresentar aqui Mas foi uma maneira De trabalhar Que não foi programada Não foi deliberada Mas foi uma maneira Que eu achei interessante De dar maior agilidade Ao meu trabalho Eu passei a aceitar As denúncias E as publicações Feitas nas redes sociais Passei a aceitá-las Como denúncias Na promotoria E abrir processos De investigação Com base Naquelas denúncias Feitas Nas redes E as pessoas Que ali se encontravam Elas faziam as publicações Às vezes me marcavam Às vezes tiravam fotos Em tempo real Do dano acontecendo Essas publicações Por sua vez Geravam comentários De pessoas Das mais diversas áreas Profissionais E isso dava Um colorido Multidisciplinar Ao tema Fazia com que energias Que se encontravam Dispersas Antes na sociedade Se conjugassem ali Em prol De um objetivo comum E aquilo Eu sentia Que aquilo Tanto eu aprendia Com aquilo Com as colocações Porque quando você Ouve arquitetos Urbanistas Biólogos falando Aquilo enriquece O seu trabalho E muita gente esquece Que promotor de justiça É o operador jurídico Falta ele Às vezes Muitas vezes Conhecimentos técnicos De outras matérias Então isso foi Enriquecedor pra mim E acredito que também A minha parte jurídica Enriquecia As pessoas também Que ali se encontravam E que não tinham Essa formação E como eu vi Que eu sempre ouvi Que quem nunca ouviu Aquela coisa Que o crime É digital E a lei O Estado O que é que seja É analógico E aí eu procurei Inverter essa relação Em favor do meio ambiente E eu fiz Se as redes sociais Podem agilizar A minha atuação Eu vou fazer uso Delas Sim E Pra vocês terem uma ideia É É Teve um dia Que eu recebi Uma denúncia Pelas redes sociais Geralmente as pessoas Me marcavam lá Colocavam meu nome Na publicação E eu recebia Eu vivia com o smartphone Pra cima e pra baixo Muito também Por conta disso E eu recebi E eu recebi uma denúncia De que estavam demolindo Um imóvel De preservação histórica No bairro de Casaforte E aí nesse dia Eu fiz Eu vou lá Corri pra lá Realmente constatei O imóvel Tava fechado Mas eu subi Na casa do vizinho Tirei as fotos Do Pedi licença Claro Puxei uma conversa Boa com ele Entrei Tirei as fotos Do imóvel vizinho Constatei a demolição No outro dia Instaurei o processo De investigação Despedi uma recomendação Para o município Embargar a demolição O município Prontamente acatou Porque era um imóvel Especial de preservação E aí Trinta, quarenta dias Depois Chega a denúncia Por escrito Na promotoria Aí Imagine se eu tivesse Seguido os trâmites Naturais e burocráticos Talvez o imóvel Estivesse no chão Outras denúncias Inclusive Nas redes sociais Nunca chegaram Por escrito Na promotoria Porque os cidadãos Têm a mania De só denunciar Danos ambientais Esses danos Trazem a eles Um incômodo Particular Pessoal O meio ambiente É aquela coisa Que é de todo mundo Mas não é de ninguém Então as redes sociais Foram cruciais Por conta disso Outro dia Eu fui despertada Logo cedo Por outra publicação Nas redes sociais Dessa vez Até mais dramática Socorro Belize Nos ajude Minha nossa O que foi que aconteceu Então derrubando Uma árvore centenária No bairro do Espinheiro Minha nossa Recife Olha não tem árvore Pulei da cama Vesti algo Engoli Fui embora Para a rua E aí chegando lá Vários cidadãos No meio da rua Mobilizados Para salvar a árvore E aí uma médica Chegou para mim Fiz doutora Nos ajude E eu cancelei Todas as minhas consultas médicas Botei meu carro Aqui embaixo da árvore Ninguém derruba Essa árvore não E eu Minha nossa Se nós tivéssemos Mais cidadãos Com essa índole Com esse propósito Talvez o cenário Do Recife Estivesse diferente E aí eu sei que Nós conseguimos Salvar a árvore Por duas vezes Eu fui lá De manhã E nós conseguimos Salvar a árvore Enfim, esses dois casos Pontuais Embora sejam Pequenos Eles podem servir De amostras Para o que os cidadãos Podem fazer Em escala maior E foi o que aconteceu Com as ações judiciais Do projeto Novo Recife O projeto Novo Recife Ele teve contra si Ajuizada Três ações judiciais Uma pela promotoria Do meio ambiente E urbanismo Em que eu estava Uma segunda Pelo grupo Direitos urbanos Que foi uma ação popular E uma terceira Pelo Ministério Público Federal Em ambas as ações Se alegava A existência De ilegalidades E foram concedidas Liminares Nas três ações Embora esses liminares Tenham sido derrubados Posteriormente O legal Importante Foi que O projeto Que antes era desconhecido Por várias pessoas Passou a ser discutido Por conta dessa Atuação articulada Entre sociedade E Ministério Público E o mais bonito ainda Foi que A promotoria Abriu as suas portas Para colher informações E eu pedi ajuda Em busca de argumentos Para analisar A ilegalidade Ou legalidade Daquele projeto E eu digo aqui Sem a menor cerimônia Sem o menor constrangimento Que não teria sido possível A mim Nem ao promotor De urbanismo Na época Já que a ação Foi conjunta Ajuizar a ação Naqueles moldes Sem a ajuda Dos integrantes Das redes sociais E dos conhecimentos técnicos Que eles tinham Hoje O projeto ainda Se encontra Sobre a análise Da prefeitura A gente não sabe As obras inclusive Já deviam ter se iniciado A gente não sabe Se modificações virão Ou não O fato É que repercutiu sim Na prefeitura Porque houve Uma certa parada No projeto E a gente não sabe Como é que vai ser A gente espera inclusive Um projeto mais humano Mais inclusivo Mais democrático Com a cara do Recife Que preserve A sua identidade cultural Pois bem Infelizmente Em 1 de março De 2013 Eu fui dispensada Das atribuições Junto à promotoria Do meio ambiente De uma forma Repentina Após um ano E quatro meses De exercício Na promotoria Logo quando A articulação Entre o Ministério Público A promotoria E a sociedade Ganhava mais fôlego Foi impossível Conter a tristeza E a frustração Estava com tanto Amor à causa Eu era uma Fanática por isso E ainda tinha Tantos planos Mas ao mesmo tempo Foi revigorante Foi recompensador Receber o apoio De parte da população Que acreditou No meu trabalho Nessa época Inclusive Eu tomei conhecimento De algumas críticas Ah Ela quis aparecer Ah Ela publicava As peças Do Ministério Público Nas redes sociais A essas pessoas Eu digo de coração Que eu sempre acreditei Que um promotor de justiça Que fica trancado No gabinete Um promotor de cidadania Principalmente Que fica trancado No gabinete Preso Às amarras Excessivas E burocráticas Do cargo Ele alcança Menos êxitos Nas suas ações E foi precisamente Com a finalidade De dar transparência A atuação Da promotoria Na matéria Que a todos Interessa Ou deveria Interessar Que houve A disponibilização De informações E de peças Do Ministério Público Que simplesmente Poderiam ser encontradas No diário oficial Que é público Mas que ninguém lê Poderiam ser encontradas Na promotoria Acessiva a qualquer cidadão Porque o meu ambiente É meu É seu É de todos Então O intuito foi Prestar contas Escolher informações E por que não Divulgar o trabalho Do Ministério Público Promotor de justiça Não é como um juiz Que tem que ser imparcial Ele é parcial Ele é a favor Do interesse público Ele pode se manifestar Mesmo antes de entrar Com o processo E por isso Eu não me sentia impedida De emitir minhas posições Nas redes sociais E dialogar com a sociedade Bom De toda essa história Resta-nos uma reflexão Cidadania Definitivamente Não combina Com passividade Mas sim Com proatividade Isso a gente já sabe Não parece muita novidade Porém O exercício da cidadania Requeia ainda Um tempero especial Que é a criatividade A necessidade De se reinventar E de buscarmos Novos instrumentos De diálogo E de ação Em favor da comunidade Onde a gente vive Minha gente As redes sociais chegaram São a realidade Sem volta Cabe a nós Extrairmos delas Os melhores frutos Cabe a nós Potencializarmos Através dela O direito à informação Do que é público Principalmente Então você Que é agente público Seja ou não Promotor de justiça Mas que atua Com direitos sociais Com matéria De relevante Interesse público Alargue suas fronteiras Estreite os laços Com os cidadãos Faça uso das redes Ou de outras Tecnologias Não tradicionais Desde que elas Lhe aproximem Da população Você que é cidadão Não espere Pelos outros Para tentar solucionar Um problema Que é de todos Ele também é seu Ele também lhe pertence Ele faz parte Do seu universo Não se mexa apenas Por um incômodo Particular ou pessoal Troque o individual Pelo social Se você tem informações Técnicas Conhecimentos técnicos Sobre uma determinada matéria Sobre direitos sociais Ou alguma coisa De irrelevante Interesse público Crie grupo de discussões Procure o promotor De justiça responsável Da sociedade Ou outro agente público Seja pelas redes sociais Seja indo até o gabinete dele Ele tem a obrigação De recebê-lo Ele não sabe de tudo Você pode fazer a diferença E desencarear um exército Em prol do bem comum Enfim Parafraseando Nosso saudoso Chico Sainz Eu diria Você que está aí sentado Levante-se Há um cidadão Dentro de você O Vérnio Aplausos 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 Aplausos